Hoje é dia 15 de março, são 9h41 da manhã E a gente tá saindo agora pra uma gravação E hoje o dia tá... esquisito, né? Meu pai Tudo montado? Tudo montado Vamos tomar um café Oh yes, meninas, oh yes Terminamos a primeira parte da gravação E agora a gente tá indo almoçar Vamos comer, né? Vamos sim, esse saco vazio não para em pé Foquinha pra um dia que tá quente demais, gente E hoje vai todo mundo comer PF de omelete Hoje não tem como ser um dia comum Ontem à noite a vereadora Marielle Franco foi executada no centro do Rio Marielle era uma mulher negra que defendia direitos humanos E ela foi assassinada ontem, logo depois de denunciar os assassinatos e as coisas absurdas que estão acontecendo em Acari Por causa da intervenção militar no Rio A Marielle foi em 2016 a quinta vereadora mais votada no Rio de Janeiro E ela era defensora dos direitos da mulher negra, da mãe, dos direitos LGBT, dos direitos da favela, das pessoas que não eram ouvidas por ninguém Ontem à noite, voltando de um evento, ao que tudo indica, o carro dela foi perseguido por 4km e foi acertado por 8 tiros 4 tiros foram diretos na Marielle e 3 no motorista do carro Os dois morreram na hora Os tiros foram dados de um ângulo que torna praticamente impossível que tenha sido de fato um assalto Que foi a primeira abordagem da mídia a esse acontecimento absurdo de ontem Marielle é a primeira vítima política da intervenção militar no Rio de Janeiro E é por isso, exatamente por isso, que a gente não pode ficar sem fazer nada e que a gente não pode ficar quieto agora A gente não pode ficar com a gente nem pra ninguém Muitos an Gold A gente não pode ficar com o casamento Mas visual, mas visual, mas visual Morra, Temer! Morra, Temer! Morra, Temer! Não há amor, deixa acabar, não é mentira, polícia militar, não há amor. A polícia assassina, eu quero fim da polícia assassinar. É, temer! Não há amor, deixa acabar, não há amor. Chegamos do ato, foi muito bom ter ido É sempre bom estar nesses lugares A gente vê que as pessoas estão indo pra rua pra tentar fazer alguma coisa Eu vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo Todos os links e todos os vídeos que eu tiver assistido sobre o assunto Pra todo mundo se informar Porque eu acho que é muito importante estar informado Pra que a gente possa fazer alguma coisa Porque as coisas estão bem estranhas Amanhã a gente volta Tchau e até amanhã Tchau 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 Tchau